Boas tardes family, boas tardes, bora, bora que estamos chegando no top 50, já estamos no top 80 ali, tá? Conto com vocês, clica aqui gente, escutem muito o áudio que te entrega, meus fãs, parceiros, pessoas que admiram o meu trabalho, essa é a hora, bora, um marco inédito, melhor dizendo, última vez que entrei no top 10, entrei no top 5, melhor dizendo, veio com a música com o Tatinho, bora galerinha, bora galerinha, bora galerinha, bora, ouvi muito o áudio que te entrega, bora, vou deixar o link nesses stories também, let's go. Encontrei essa coisa linda aqui hoje aqui no shopping, né? Olha, a gente já tem o mesmo sapato, um monte de coisa parecida, a Lore agora se encontrou aqui. Pelo amor de Deus, tomara que a gente não vai igual, com o mesmo look mais tarde, né? Não? Beijo, até mais. Rapaz, hoje eu vim treinar em uma unidade que até então eu não conhecia. Uma unidade da Boritec aqui no Rio, tem sim, uma academia grande, rapaz. Eu achava que a do Cidadamérica era a maior que tinha aqui na cidade. Mas olha o tamanho dessa academia. Se liga. Ó, eu tô aqui em um setor grande pra caralho. Aí, ali do outro lado foi onde eu tava treinando ali, ó. Você entra ali. Percepção ali. Véi, grande pra caralho. Ó lá, do outro lado, lá. Gigante. Ainda tem um canto lá. Surreal. Respeita a BT. No Brasil inteiro. Vou mostrar pra você o outro lado ali. Se liga. Bora, rapaz, beleza? Rapaz. Se liga. Olha isso aqui. Olha isso aí. Grande pra caralho. Ainda tem aqui, ó. Rapaz. Olha isso. Surreal. Terminei de treinar. Partiu. Olha isso aí. E aí E aí Obrigado.